Todas as vezes que eu ministro com a bandeira do Brasil, Deus sempre fala algo novo em meu coração. E eu carregue em meu peito um amor muito grande pelo meu país. E esse amor foi gerado por meio da oração. Costumam dizer que o ato de orar por algo ou alguém é sinônimo de amor, pois estamos colocando diante de Deus pessoas, mas também governos e nações, e tirando o foco daquelas orações voltadas apenas para o eu. E sabendo que a palavra tem poder, e que o ato de orar é uma conversa com Deus, a força que apenas uma pessoa tem ao interceder pelos outros vai além da nossa imaginação. Imagina milhares de pessoas nesse mesmo propósito. Com isso, ao ministrar com a bandeira, eu me coloco diante de Deus como servo e intercedora pelo meu país. Eu me deixo ser guiada pelo Espírito Santo para que Ele me mostre como orar pela minha nação. Eu amo o meu Brasil, e eu vejo que as mãos do meu Deus estão sobre Ele. Mas eu não posso ser omissa com a igreja de Cristo diante de tantas coisas malignas que vêm com o propósito de afastar a minha nação do Senhor. Por isso, eu não posso parar de orar. Eu não posso desistir dos propósitos que Deus tem colocado diante de nós. Eu não quero ficar de fora de tudo aquilo que o Pai tem preparado para o Brasil. Muitas vezes eu ministro chorando e clamando pela misericórdia de Deus. E sei que Ele escuta essas orações. Por isso, você, cristão, você, servo do Senhor, não cesse suas orações. Não seja omisso diante das forças espirituais do mal que vem tentando destruir os planos do Senhor para nós. lute pelo seu país, ore pelas autoridades, ore para que a nossa nação seja canal de bênção para abençoar outras nações. Ore para que os nossos corações estejam inclinados ao Senhor e que Ele possa se agradar de nós. Se a gente soubesse o poder que a oração tem, não pararíamos de orar.